Música Ai gente, sabe quando você está naqueles dias? Sabe aquele dia que você tem vontade de correr para a sua casa e se enfiar debaixo da coberta? Sabe aquele dia que parece o olho do furacão? Pois é, esse dia foi para mim. Eu estou exausta, mas exausta no último grau. Minha cabeça, o tico e o teco aqui já não se entendem mais. Não. Sabe quando você faz um monte de coisa que você fica no topo da exaustão? Pois é, eu estou assim hoje, mas é de trabalho. De tanto trabalhar. Agora, você imagina se você fez esse tanto, tanto, esse esforço absurdo, fez de tudo para aquele homem, tudo para a coisa não dar errado, tudo para ele não ir embora ou para ele voltar. Você se anulou inteira, mandou até urso de pelúcia para o desgraçado, chocolate. Ao invés de comprar para você mesma. Gastou os tubos com aquele infeliz para ver se ele queria voltar e nada. E aí? Não bate um cansaço na gente? Você fala, caramba, eu estou fazendo, 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 me anulando aqui e nada? Será que não está na hora? Será de você também não basta nisso? Porque eu sei que você pode achar que você precisa fazer tudo, todas as ações necessárias para que aquilo dê certo. Mas será que a vida, o próprio universo não está falando que é para você não fazer nada? Sim, porque o ato de não fazer nada também é uma ação. Aí você fala que você fez de tudo. Não fez. Porque parar de fazer isso e não fazer nada e cuidar de você, você não fez. E é uma coisa que eu escuto muito isso, viu? Ai, Fernanda, eu fiz de tudo, de tudo, mas eu não consigo parar de pensar nele. Não, você não fez de tudo. Sabe por quê? Porque você continua entrando na rede social dele, você continua olhando, você continua seguindo os passos dele, você fica puxando conversa, você fica falando com os amigos para saber o paradeiro dele, o que ele anda fazendo. Então, você está fazendo de tudo? Não está. Aí, será que não está na hora mesmo, às vezes, de, sabe, puxar a toalha, jogar tudo para o alto? Ah, eu acho. Ah, eu estou nessa hora do dia, gente, eu já estou chamando o urubu de meu louro. Eu já não respondo mais por mim. E eu acho que muita gente que está me vendo aí também está nisso. Já não está aguentando mais uma situação. Já ultrapassou o limite da paciência, da boa vontade da pessoa. Você está querendo mandar tudo para a puta que pariu, inclusive ele. Aquele amor que você sentiu, aquela paixão toda, já foi substituída. Por quê? Por uma exceção de saco e das grandes. Porque você mesmo se encheu tanto do seu saco que você não está aguentando. Ah, gente, a gente tem que viver desse jeito? Ainda mais por homem? Ai, não, né? Não tem. Não tem. Porque, pelo menos, é por trabalho. Você fala, é por trabalho. Pelo menos eu estou ganhando dinheiro, né? Agora, por homem, se anular inteira, se acabar inteira, gastar o próprio dinheiro por causa de um outro corpo? Um outro corpo? Que ainda era esquisito. Não era lá essas coisas. Não funcionava muito bem. Era meia boca. E você ainda fica ali, tentando ver, gastando dinheiro, com pomba gira para fazer amarração. Olha que ponto. Fora as tarólogas. Gasta dinheiro para saber se ele ainda vai voltar. Ah, não, gente. Ah, não. A gente precisa dar um tempo, sabe? A gente precisa relaxar. A gente precisa ter o nosso momento, sabe? A gente precisa relaxar a nossa cabeça, relaxar o nosso corpo. Começar a se dedicar mais a gente mesmo, né? Porque aí, pode reparar, na hora que você deixa as coisas de lado, de lado. Fala, quer saber? Não quero mais saber dessa porcaria. Seja lá o que for. Ah, não quero mais saber. Já fiz de tudo que eu sabia nessa questão. Então, eu vou largar. Aí você larga. Na hora que você faz isso, parece que era a gente mesmo que era empecilho. A gente que era a pedra no caminho. A pedra ambulante. Aí você sai do caminho, aí parece que a vida age. E traz na tua mão aquilo que você queria. Não é? Um beijo pra vocês. Até amanhã. E aí 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 E aí